Automobilismo, uma paixão. Histórias de pessoas que, como eu e você, amam o automobilismo. Eu sou Toninho da Mata, Antônio Lúcio da Mata de verdade. Eu sempre fui muito ligado em automobilismo, que gostava de carro. Eu adorava isso. E tinha um pai que também gostava demais. Aí comprou um carro pra mim e eu comecei. E logo de cara eu comecei a ter sucesso, a ganhar corrida. Aí foram criadas as corridas no Mineirão. E quem nós vamos correr de mineiro, que vai correr? Não tem piloto mineiro de carro. E me pediram se eu queria correr. Aí nós fizemos um Opala 21, número 21, carro ótimo. Aí eu comecei a correr pelo Brasil inteiro e ganhar corrida. E aí a coisa vai. Aí veio o Cristiano, mais focado do que eu. E aí ele começou a evoluir também, também kart. E aí foi, foi, até chegar na Fórmula 1. Então comecei a acompanhar, administrar, ajudar ele. Saímos de Belô e chegamos na Fórmula 1 sem autódromo aqui. Então o automobilismo está aqui, nas veias. Era uma época que o Brasil tinha corrida. Não eram categorias. Então você tinha um Opala, você ia de Opala, o outro ia de Fusca, o outro ia de Baverick. Era assim. Eu ganhei muito campeonato. Ganhei acho que 14 vezes. Sempre tive sucesso, graças a Deus. Eu não sou talvez um ídolo, mas eu sou mais pioneiro, eu acho. Eu tive a oportunidade de ir para fora, para começar na Fórmula 3. Mas eu tive um acidente muito sério em São Paulo. Isso me tirou dois anos de automobilismo. E aí, quando eu voltei, eu ia ter que abrir mão em um monte de coisa para começar lá fora. Eu peguei e falei, não vou. Eu acho que foi até uma decisão certa. Hoje aqui, a gente tem a categoria que eu acho que é das melhores do mundo. A Stock Car é uma bela de uma categoria. Excelentes pilotos. A nata do Brasil está lá. Automobilismo é uma paixão. Seja bem-vindo a BH Stock Car. E aí, a gente tem a categoria que eu acho 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 que eu